Olá você que acompanha o canal que é uma explosão no Brasil, na Europa Olha, mas antes de ensinar essa simpatia, esse feitiço na energia do nosso Pai Ogum Do nosso Pai Ogum, aquele que trabalha na direita e na esquerda Que abre os caminhos, se inscreva no nosso canal, tá? Aperte o sininho, deixe o seu like, tá? Pra atualizar o nosso canal e se inscreva nesse canal, não perde esse canal, sabe por quê? Porque esse canal é o que mais cresce no mundo E tem sido de bom proveito pra você Então olha, fica conosco, você que entrou agora como novo membro Como novo espectador deste canal, muito bem-vindo A sua presença pra nós é muito importante Muito obrigado pela criabilidade que o canal Cigano Iago Duran tem vos enviado pra você Ensinando magias brancas, sendo especialista em alta magia Um cigano que não para em nenhum momento Ensinando feitiços e todas as formas E hoje estou com a linha de Ogum Que rege tanto a linha direita como a esquerda Então olha, deixa o seu like e se inscreve nesse canal Se inscreve pra você que tá recebendo notificações Eu sou o Iago Duran Eu sou um bruxo, um mago, um feiticeiro a favor do amor Lembre-se, a favor do amor E hoje eu vou ensinar um feitiço porreta Porretíssima Feitiço pra mudar e simples Qualquer lugar você pode comprar Você pode ter dentro da sua casa Muito fácil e pode ficar dentro da sua casa Eu queria que você filmasse aqui Pra que as pessoas vissem Isso aqui é Ogum Ele rege o lado direito, o lado esquerdo O que é pai, bruxo, mago, feiticeiro O que eu preciso? Uma vela Uma vela de certo modo De lacrada, tá? Pra vocês verem que tá lacrada Eu vou deslacrar essa vela Tá? Deslacrei a vela Ele vem com um pavio Uns vem com um pavio curto Outros com um pavio, né? Normal Aqui você vai colocar e vai dizer assim Meu pai Ogum Eu peço Que essa pessoa que eu amo Venha rastejando nos meus pés Comendo nas minhas mãos Não dormindo Não comendo Não tendo paz Enquanto não estiver comigo Esse feitiço Essa simpatia Essa amarração É pra menos de 24 horas É pra você passar o seu final de ano bem É pra que você possa Chegar 2020 com a sua pessoa amada Faça! É implacável Ao colocar essa vela De certo mundo Você precisa de um pire simples E é necessário Uma erva chamada Eva Doce A Eva Doce Ela traz harmonia Paz, tá? Você coloca a Eva Doce Ao lado da vela Ao lado da vela Tá vendo? Eu tô colocando a Eva Doce Ao lado da vela De certo dia Ela tem que queimar sete dias Mas o feitiço já é rapidamente E alecrim Que vai abrir os caminhos Do lado amoroso Feito isso Você vai acender logicamente a vela Acendendo a vela Você está Não tem problema você pegar fogo nesse saquinho Que é normal Toda vela de certo dia Faz isso É normal Porque ela vem com um plástico normal E você vai colocar azeite Tá? Um azeite Pode ser qualquer azeite Tem que ser azeite Não pode ser de Dendê Tá? Azeite de comida Ao lado Olha que coisa Mais linda Parece ter um prato Né? Um prato de final de ano E aí está O feitiço Concluído Eu vou acender de novo a vela Tá gente? Ela está acesa Dessa forma você vai Abater palma Não sete Mas oito Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E dizer Minha pessoa amada Nessa vela representada por Ogum Que abre e fecha caminho Que trabalha na direita E na esquerda Que todos os guias de direita E todos os guias de esquerda Traga você Rastejando nos meus pés Comendo nas minhas mãos Não dormindo, não comendo Não tendo paz Feito isso Bate o pé esquerdo sete vezes Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Bate o pé direito sete vezes Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Bate de novo palma oito vezes Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito Você vai cruzar as mãos Um, dois, três Volta Um, dois, três, duas Um, dois, três, quatro Um, dois, três, cinco Um, dois, três, seis Um, dois, três, sete Feito isso Você vai levantar a vela E vai beijar ela Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Feito o trabalho Pai Bruxo Onde eu coloco Você vai colocar em qualquer lugar Dentro da sua casa Eu vou mostrar pra você Onde você pode colocar Pronto gente Aqui você pode acender em qualquer lugar É Acima de um metro e meio Você tá vendo o azeite O eva doce Tudo certinho E a vela Pode deixar acesa E 24 horas você vai ter o resultado Faça esse feitiço É implacável E muito obrigado Deixa o like Se inscreva no canal E olha Obrigado por estar Esse canal Tá mais Ele tá implacável Tô muito feliz com vocês E muito obrigado pelo carinho Até o próximo vídeo